Quando Saúl, perturba-lhe estava, Davi A Deus louvava e então o mal fugia E Saúl novamente sorria Ó irmão, vamos cantar de todo coração E o mal desta vida não nos vencerá Aleluias cantarei Sempre senti ao meu Rei E em canto do mal Eu vencerei Quando aqui Nós vencermos E nos céus Chegarmos Um coral Angelical Estará A Deus a louvar Senhor Também quero Deste coral Participar Pois para sempre O Seu nome Eu quero Eu quero Louvar Aleluias Cantarei Sempre Sempre Ao meu Rei Então Então Todo Todo Mal Eu Vencerei Aleluias Cantarei Sempre 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 Ao meu Rei E Então Todo Mal Eu Vencerei Amém 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 Amém